E nova papéis de parede! Hoje nós estamos aqui num cantinho muito especial que o que não falta são papéis de parede, hein, Jefferson? Do mundo inteiro, hein? Mais de 500 alvos à disposição do nosso cliente. Então é só você vir e conferir. Aliás, você tem aqui, como eu disse, papéis de parede nacional importados, várias marcas, vários modelos. O rolo a partir de quanto? R$ 150,00 você pode pagar em até seis vezes sem juros no cartão. E cortinas e persianas também tem a tradicional e tem as automatizadas e também você parcela. Também no cartão em seis vezes sem juros. Tem tapetes, tem aromatizantes e o que é legal, viu? As meninas têm um atendimento impecável. Você pode mandar, inclusive, um WhatsApp que elas fazem um projeto personalizado pra você. É só anotar o endereço e vir pra cá. Rua Barão de Paranapanema, 473, aqui no Bosque, em Campinas. O telefone? 3238-7457. E como eu disse, pode mandar um WhatsApp? 9-8750-5835. E novapapéis.com.br. Lembrando você que Inova é com Y no início. Adoro falar da Inova Papéis e você vai deixar a sua casa lindíssima. Corre pra cá.